Bom dia pessoal, vou mostrar o quintal aqui na parte de cima, vou mostrar essas plantas aqui para vocês, aqui a árvore que é a neve da montanha aí tem essas plantinhas aqui gente, esse aqui é um gengibre tem umas frutas aqui, aqui é o coqueiro, aí gente, vou mostrar esse lado aqui, depois eu volto mostrando ali o corredorzinho aqui é um pé de mamão, gente, nasceu aqui, aí eu deixo, nunca, sempre quando nasce eu nunca arranco, sempre estou deixando as plantas que vai nascendo aqui é um pé de fruta do conde, aí eu plantei assim, essas plantas aqui para fazer uma cerca viva aqui na beirada porque ela é cheia de espirinho né, aí depois tem que tirar esse pó, vai ser na poda com alicate porque senão estraga minhas plantas, aqui tem caramuela, tem essa primavera aqui, uns conhecem como bolgaville aqui, deixa eu tentar mostrar mais de longe aqui, tem essa árvore aqui ó, carvinha aqui ó, eu plantei uma morquide nela e esse aqui ó, um pé de hiperrosa, já está bem grande chega ela na frente, eu mostro de longe para vocês ver o tamanho dele eu plantei mais uma morquide aqui ó, ela está até florindo já, tá vendo? eu acho que essa aqui, eu acho que é chuva de ouro daqui a pouco ela abre esse aqui é um pé de mirra aqui ó, na cerca é um caramuela aí gente, aquela ali eu vou passar do lado de lá e eu mostro para vocês do outro lado, mais fácil aqui ó, nasceu essa arvinha aqui gente, tudo que vai nascer na beira da cerca eu deixo estou doido de me fechar isso aqui tudo com árvore na beira da cerca porque aí fica bom que, é uma barreira né gente, quando eu ponho alguns produtos muito bom que faz a barreira, não vem para cá nos meus, bem orgânico, não ponho nada de química só mesmo esterco né, de gado, de galinha, os compostos que eu faço aqui, as matéria orgânica e aqui eu ponho uma galinha de boldo aqui gente, tinha quebrado outro lá, eu coloquei aqui na beirada até que ela pegou, pega fácil ó aqui gente, tem que ver quantas árvores uma duas acho que é três árvores, se não me engano aqui ó, tem umas três árvores aqui deixa eu vim de longe aqui pra vocês verem aqui ó tá vendo ó, já tá bem grande também tem três ali ó, tem essa aqui, deixa eu botar aqui tem essa aqui que já tá enorme também ó e se encontrar essa outra aqui ó essa aqui é enorme ó aí eu plantei aqui gente, uma orquídea aqui nela também aqui desse lado deixa eu mostrar do outro ali ó olha quem tá ali o bonitinho ó desse lado aqui também tem outro orquídea aqui gente, vou começar por esse lado aqui agora gente, vou aproveitar, vou mostrar só uma coisa pra vocês aqui ó é essa árvore aqui na rua, na estrada gente quer ver? eu não sei se vai dar pra vocês escutar gente mas o barulho de abelha, mas tá cheinho de abelha deixa eu tentar aqui ver ela ficar aqui ó não sei se tá dando pra vocês ouvirem gente é uma tá cheia de abelha tá vendo? ela é grandona? deixa eu tentar dar o zoom aqui pra ver se dá pra ver as abelhas não sei viu, se vai dar pra ver alguma coisa tem muita abelha gente deixa eu mostrar aqui gente, embaixo as plantas aqui tem esse pé de limão só não terminei aqui gente, eu ia terminar a limpeza aqui mas não vai dar tempo de ter que ir embora hoje até o menino vai vir daqui a pouco lá pras 10 horas ele vai vir pra tirar com as pedras ali dar uma limpadinha aqui ó agora esse aqui que eu tô fazendo né que é o meu serviço aí ó deixei um pouco no meio faltou só esse pedacinho pra acabar de empate tirar pra jogar lá pra baixo e o tijolinho tá vindo aqui ó tá vendo? aí porque é afora até meio escondidinho ali no meio da terra aí porque é afora assim ó aí eu tenho que acabar de empate esse pedaço aqui depois não sei se vai dar dessa vez vai ficar pra próxima é muito serviço aí eu vou nesse corredor aqui depois eu volto lá de lá gente ó tem esse pedra de flor aqui a gente dá umas florzinha roxa até bonitinha tem esse aqui que é o é fugiu o nome dela aqui depois eu coloco pra vocês gente aqui ó esse pedra de laranja Bahia é é a primeira vez gente que tá produzindo aí ano passado chegou a dar umas pequenininhas aqui mas amarelou e caiu aí também eu não sei se que tá ali tá vendo ali ó a gente ligou o esterco tudo ali também pra deixar ele curtir de galinha talvez seja isso também né aí aí chove esse quarto pra cá ela deve ter gostado deu até bastante laranja deixa eu ver se eu consigo aproximar aqui pra vocês verem deu umas 16 a 20 laranjas mais ou menos até que não deu muito pouquinho não por ser a primeira vez até é bom aqui gente ó tá esse camisinha aqui ó tentei arrumar de tijolinho até sumindo aqui no meio da terra depois tem que limpar direitinho eu já limpei bastante mas mesmo assim tem que dar uma melhorada assim ó vou mostrar de um lado e do outro aqui pra ficar mais fácil ó aqui tem essa plantinha aqui essa flor acho que é cana da índia que é o nome dela um negócio assim acho que é cana da índia mesmo se eu tiver errado aí alguém me corrige gente eu acho que sim aí aqui na beiradinha assim gente eu plantei tudo em volta aqui ó deu uma limpeza mais ou menos mas ainda tem que dar uma mais direitinho porque é muito servido e vai passar mais por cima depois tem que ir limpando aos poucos aí tem essa aqui também eu não sei o nome dela gente dá tipo as bananinhas assim ó deixa eu mostrar aqui do lado de cá gente depois eu passo por baixo ó aqui a gente tinha um pé de mandioca aí o menino tava limpando aqui pra mim até tirou bastante das galhas dela tava muito tava em cima do pé do limão ali tá vendo tá enorme tá vendo ó aí eu vou aproveitar também eu vou fazer até um tour de colite daqui mais tarde um pouquinho vou até aproveitar aí vou arrancar ela também ó deixa eu te mostrar pra vocês o porco do vizinho ele escapuliu de lá gente saiu mas veio aqui fez um estragozinha aqui pra você ver tá vendo o buraco em volta aqui deixa eu ver se dá pra ver o sol tá batendo tá vendo o buraco em volta não comeu a raiz da da mandioca ó o bicho é difícil mas quer ver ó ver se dá pra ver melhor daqui é o pior que o sol tá dando sombra deixa eu ver aqui tá vendo o buraco em volta gente deixa eu dar um zoom aqui pra ver ó tá vendo o buracão que ele fez com meu raiz isso aqui gente é um pé de eu acho que ele é antigo acho que tá o naná já um negócio assim ó aquilo que era bem azedo sabe tem aqui esse aqui era um pé de romã gente tá vendo ele morreu não foi adiante aqui mais um pezinho de mandioca aí ao arrancar aqui também gente vai ficar só no terreno de baixo aqui um pé de pinha gente até que enfim ó ano passado até que deu uma só mas também é nem ver assumiu ir no o dia que eu voltei não tava ir mais não gente agora essa aqui ó o pézinho é novo ainda ó mas já deu essa aqui que tá bem grandinho ó só que eu não vou nem empanhar que ela tá verde ainda bem verde e mais essa aqui ó mas tá bom né primeiro ano assim dando direitinho ó já deu duas daqui a pouco começa a desenvolver e dá mais ó mais um esse aqui ó pé de mandioca ó tá que depois eu volto por dentro aqui aqui um pezinho de café tá até bonitinho ó esse aqui é um pé de lavanda isso aqui é um pé de rosa gente que eu trouxe de casa é me plantar ainda não plantei ainda não deu tempo não plantei tem que plantar ainda isso aqui gente é um pé de mamão tá vendo eu tô até sem coisa ali é porque eu faço compostagem eu ponho por aqui aí vai e nasce aí não ranta não vou deixando aí tem essas prantinhas aqui ó aqui a gente tem um pé de amora aí dá uma podada boa nele aqui pra entrar sol no pé de laranja e aí aqui a gente plantei as orquídeas nele essa orquídea aqui ó aqui é um pezinho de é um pé de acerola tá aqui no meio aqui ó que é pra plantar lá embaixo ainda plantar aqui gente um pé de chuchu não deu contar a história pra vocês eu plantei umas oito ver se o chuchu aqui doido que né que pegaram der certo mas não deu aí que eu falei assim como foi esse ano agora na chuva eu falei não gente se o problema for falta d'água né que a gente tá aqui pra irrigar nem nada eu falei assim se na chuva não der certo eu falei pode desistir né aí plantei aqui que é na sombra gente os outros tinham patatas no sol também a maioria aí plantei aqui na sombra e aí lá vai gente quer ver a florzinha aqui ó aí eu acho que já vai produzir já ai mas é bom demais né ela vai lá em cima já voltando aqui de novo gente aqui gente a próxima aqui ó é a colônia ó deixa eu ver se eu consigo tirar aqui pra vocês ver a florzinha tá até secando já mas ela é muito bonita olha pra você ver que linda que é a flor dela deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui por baixo ó tá vendo aí quando ela tá alguns já tá secando outros já tem um botão fechado ainda pra abrir gente ó essa planta aqui gente eles falam que ela a folha dela é pode colocar tipo assim você vai cozinhar um feijão você pode colocar no feijão como se fosse um louro as folhas de louro pode ser usado assim também as flores delas é feito também o o xarope né pra gripe é feito xarope também das flores eu esqueci de mostrar gente aqui no meio tá escondidinha aqui ó essa planta aqui que tá com as folhinhas roxas ó deixa eu ver aqui não tá dando pra ver direito o sol dá pra ver melhor um pouquinho só que engraçado na no vídeo não parece a cor dela mesmo não gente ela é tão bonita um vermelho tão vivo com esse é um amarelo meio que laranjado muito bonita aí tem essa árvore dessa planta aqui também essa planta aqui eu esqueci o nome dela gente mas se eu ao lembrar que for editar o vídeo eu coloco pra vocês esqueci o nome dela agora aí tem essa aqui aqui tinha uma grandona gente daquela aquela na beira da cerca lá de espinho aí eu pedi o menino pra arrancar aquilo até perigoso pra passar aqui dá um espinho na ponta e espeta muito até perigoso de machucar aí eu tirei e aí e aí tem aqui ó meio essa aqui ó essa aqui é a e aí ela já tá secando tudo já e aí ela é engraçado que ela é rosa gente e ela tá dando umas amarelas também no mesmo pé e aí e essa aqui gente já tá vendo só tá aqui morreu eu até no outro vídeo eu coloquei a foto dela eu tenho aqui em casa de algumas ela sabe que é várias cores acho que eu só tenho da rosa eu coloco a foto aqui pra vocês verem ela é muito bonita na época ela tá florida deixa eu vir pro lado de cá deixa eu vir pro lado de cá aqui assim não sei se eu fiz o tour lá de cima eu já mostrei gente o pé de coqueiro esse aqui é o cocô não gente eu acho já é pra tá produzindo já ele já tá eu já comprei ele já né mas você tem que ver o que ah eu acho que deve ter uns 7 anos gente eu acho que já deve ter uns 7 anos já talvez sei lá uns 5 ou 6 anos não sei mas tem bastante tempo já era pra tá produzindo já demorando muito aqui também tem uma rosa gente mas a formiga comeu ela toda ó você tá ó começando a querer brotar de novo tem essa aqui também gente ó essa planta aqui ó essa aqui gente eu li que cheguei tava até aberta eu já cheguei uma foto que eu ponho não sei se eu tenho dela mas tem muito botão pra abrir ó essa aqui é que todos conhecem gente eu conheci ela como o nome dela como estrelinha não sei se tem outro ah não gente tem sim outro nome eu acho que ela é conhecida como vinca também eu acho que é isso mesmo eu conheci ela antigamente como estrelinha ó aí vamos desse lado aqui de novo esse aqui esse capimzinho aqui gente deixa eu tirar as capim aqui essas plantas essa aqui ó ela dá umas florzinhas bonitinhas dá uns pendão alto com as florzinhas miudinha roxa que é muito bonitinha esse aqui que faz chá gente que é o gerbão deixa eu tentar mostrar aqui a flor dela de pertinho é bonitinha é pequenininha mas é bonitinha deixa eu ver aqui se eu consigo focar aqui gente tô roxinha miudinha aí deixa eu mostrar aqui ver essa aqui que tá bonita gente tá cheia de flor e tem muito botão pra abrir ainda e aí aproveitei até aqui deixa eu dar um zoom aqui ó foi dar um zoom e ele sumiu de novo do lado de lá eu consigo mostrar pra vocês tá aí melzinha olha mamãe aqui gente a espirradeira tá até bonita deixa eu ver tá já abriu bastante botão tem muito pra abrir ainda ó e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu acho que não tá dando pra ver, não, né? Não sei se tá dando pra vocês verem, gente, tá? Tem um ninho de passarinho aqui. Gente, tá vendo lá dentro? Não sei se tá dando pra ver direito. Tem um ninho ali de passarinho. Tá vendo? É o tanto que deu, gente. Tá muito bonito. Ainda tem, ó, você vê o tanto de botão que tem pra abrir ainda. Aqui. Tem muito botãozinho pra abrir ainda. Vai ficar mais bonita ainda. Vai ficar mais bonita ainda. Aqui o açafrão. Plantei esse aqui no vaso. Esse aqui, gente, esse aqui é o açaião. Tá até bonito, tá? Tá verdinho, ó. Muito bonito. Tem aquele lá dentro ali, ó. Gente, vou só pausar o vídeo aqui. Que eu esqueci que eu tô de chinelo. Eu tenho que pôr uma bota aqui pra entrar no meio desse mato. Aqui. Muito capim aqui. Perigoso de cobra. Só um minuto. Voltando aqui com vocês, gente, ó. Tem mais um pé de açafrão aqui, ó. Mais um pé de açafrão. Aqui é a rosa que eu te falei, gente. Só que já tá, tá vendo? Tá secando toda. Mas tem um botão aqui pra abrir, ó. E tá dando pra ver, gente, aqui. Quer ver, ó? Que é amarelo por dentro, ó. Repara minha unha, não, gente. Nossa, limpei aqui. A coisa tá feia. Aí tá saindo o botãozinho aqui ali pra dar amarelo. É um pé só, gente. Tá dando rosa e amarelo. Aqui, gente, o bambuzinho. Tá vendo? Tá cheinho de bolinha. Tudo eu acho lindo, gente. Tudo com relação à planta, os animais. Aqui tem um orquídeazinho aqui, ó. Nessa espirradeira aqui, ó. Tem uma outra aqui lá de canar. Nessa espirradeira também aqui embaixo. Agora que limpou a mucada, deve desenvolver melhor, ficar mais bonitinha. Aí, gente, antes de seguir pra lá, deixa eu voltar aqui de novo desse lado de cá aqui, ó. Aqui esse pé de boldo, ó. Tá enorme aqui, crescendo dentro de minha janela. Aqui nasceu que eu tinha que plantar aquela moela aqui, ó. O maracujá já tava plantado lá de lá, já passou pro lado de cá, ó. Aí depois tem que tirar tudo essa grada e dar uma geral. Tem que tirar essa grada aqui pra me limpar aqui, ó. Aí tem uma planta escondida aqui no meio, ó. Tá vendo? Não, tá escuro, gente. Acho que não vai dar pra ver. Deu pra ver. Aqui, ó. Tem essa suculenta aqui também. Essa aqui, gente, nasceu aqui no meio. A semente vai caindo por aí e vai nascer, né? Não é semente, essas mudinhas que ficam na folha, né? Ó. Só que aqui eu vou ter que tirar tudo, gente. Se eu conseguir uma foto lá, eu vou pra vocês verem aqui, ó. Eu tinha arrumado direitinho aqui. Ah, mas estragou tudo, tá vendo? Vou ter que tirar tudo, fazer aqui de novo, ó. Mas eu acho que nem vou pôr mais madeira que estraga mesmo. Vou colocar um... Cimentar, colocar um revestimento. Depois vou arrumar isso aqui também. Que é a ducha, né? Aqui, ó. A ducha. Esse maracujá tá lastrando tudo aqui, ó, né? Aí eu deixei. Fico com dó de tirar. Vai ficando. Aqui são as mudas que a gente trouxe pra plantar. Pé de manga. Aliás, esse coqueiro aqui, ó. Hoje, antes de ir embora, não tem que plantar ele aí embaixo ainda. É coquinho... Acho que é licuri. Aí eu vou ter que plantar ainda. Mais uma estrelinha ali, ó. Ó, ovinca. Ovinca. Gente, meu pé de jabuticaba. Essa aqui é aquela da jabuticaba sabará mesmo, gente. Peguei essa aqui, ó, na casa da minha tia Ica. E... Era uma mudinha pequenininha, gente. Eu cultivei ela no vaso. Ah, foi muito mais... Eu acho que... Ah, uns 10 anos ou mais, gente. Aí ela foi no vaso. Aí quando ela começou a dar uma... Três florzinhas. Aí eu trouxe aqui pra roça e plantei no chão. Que aí já tinha esse terreno aqui. Aí eu plantei ela aqui. Aí ela não deu mais flor, gente. Porque depois que você passa ela pro chão, aí começa a desenvolver, né? Aí demora um pouquinho. Mas já tá na hora já de produzir, gente. Já tem mais a... Se não tiver 20 anos, tá beirando, gente. Mais de 15 anos, tenho certeza que ela tem. Uns 18 anos já. Aqui, ó. Pézinho de abacaxi sequinho aqui. Isso aqui é um pé de cafe na área, gente. Mas eu nunca vi uma planta pra gostar de dar largata, gente. É igual... Olha o que eu preciso dizer. Quer ver? Eu nunca vi tanta largata que dá. Depois tem que até jogar uma água com vinagre, detergente aqui. Mas dá largata demais. Aqui, gente, é um pé de taioba, gente. Pé de taioba. Aqui, ó. É açafrão, gente. Eu vou até fazer a colheita mais tarde, né? O vídeo da colheita. Eu vou até arrancar ele aqui. Eu acho que já tá na hora. Porque a flor tá seca, né? Como choveu... Esses tempos atrás, esses dias ainda tá chovendo ainda. Então, eu quis dizer que já tá na hora. Mesmo se secando. Vou mostrar pra vocês aqui. Essa plantinha eu gosto de deixar essas aqui. Vou dar as florzinhas. É bom pras abelhas. Aliás, gente, falar em abelhas... Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Repara que isso aqui tem que acabar de limpar ainda. Outro de fadeia. Não terminou tudo ainda, ó. Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Deixa eu dar um zoom aqui, gente. Essas lindezas. Nossa, é bom demais, gente. Eu quero pôr um monte de caixinha ali pra me cuidar delas. Nossa, Deus quiser. Acabar de organizar tudo, eu vou... Não vou nem pôr isca, gente. Isca vai dar trabalho pra transferir elas. Eu vou aproveitar e vou... Eu vou colocar as caixas e ver se elas já entram na caixa. Olha que coisa mais linda, gente. Ó. Tudo na portinha ali, tomando conta. É lindo demais as abelhas, né? Essa aqui já tá aí, gente. Eu sei que a natureza é perfeita, né? Aqui, ó. Nasceu os pedrinhos de bandioca. Eu não plantei também, não, gente. Aí eu vou deixando. Aqui, na verdade, tava na pitai. Tá vendo? Até o pedaço dela tem que ter a plantar de novo. Soltou. Eu trouxe uma de casa maior pra me plantar ainda. Aqui, ó. Mais taioba. Nasceu ali. Deve ser no capinar alguma coisa, algum pedaço de raiz, gente. Aquelas latatas dela, né? Deve ter ido pra baixo, porque essa aqui embaixo também não plantei, não. Essa cana aqui, gente, é aquela cana que eles usam pra fazer... Cana de açúcar, né? Aí que eles usam pra fazer pinga, essas coisinhas, que é a cana fininha, ó. Ela é docinha, sabe? Só que ela é meia dura pra chupar. É bom pra fazer. Eu acredito que deve ser bom pra fazer. É uma garapa, né? Ela tava muito grande. Ela tinha espalhado e a fora tudo caído, né? Aí deu uma podada boa nela, gente. Agora que ela tá brotando de novo, tá bonita. Vou mostrar essa parte aqui, gente. Aí lá do fundo, e depois eu mostro pra você da parte de lá, e depois eu mostro. Ó. Aqui, gente, é um pezinho de cacau. Pezinho de cacau. Aqui um pé de pé que nasceu. Ó. Aqui um pezinho de figo, tadinho. Tava aqui no meio do mato. Tá vendo? Sem folha quase nenhuma. Agora começou a brotar de novo. Deixa eu ver se eu... Se eu vou por aqui mesmo. Ó. Deixa eu mostrar aqui. Aqui um abacaxi aqui, ó. Aqui, gente, é um pé de... Um pé de laranja, gente. Ou não? Vou ver aqui aqui, não. Ele tem espinho, não. Esse aqui é um pé de... De mexerica. Eu acho que aquela... Que eles falam... Eu não sei o nome dela. Eles falam que fica... É futeceira, né? Aquela que você cheira muito. Daqui ali... É mais um pé de pé que nasceu. E esse pé, se tiver aqui, é amarelo. Que é da região que mais é amarelo. É... Deixa eu ver aqui. Ai, gente. Esqueci de mostrar pra vocês. Deixa eu mostrar aqui, ó. Também muito importante. Aqui, ó. É um pé de framboesa, gente. Depois eu vou pegar o alicate. Vou cortar essas... Esse cipó que ficou aqui, gente. Pra liberar. Deixar ela mais à vista aqui, ó. Opa. Buraco. Tá vendo? Já tá indo pra lá fora. Nossa, eu tava com tanto medo de morrer. A gente tá no meio do mato mesmo. Mas graças a Deus, até bonito. Morreu, não. Eu avisei muito o menino também. Pra não capinar ele. Eu expliquei que não tava dando pra ver, né? Tá tampado. Aí ele, graças a Deus, não capinou. Outra vez o outro desapareceu daqui. Já tinha plantado. Agora esse capim aqui, gente. Tá tudo sujo aqui, ó. Isso aqui não vai ser tirado. Vou deixar pra decompor aqui. Que é bom pra terra. Porque antigamente, gente. Eu limpava tudo. Deixava até varria. Pra ficar bonito. Mas não faz bem pra terra. Então, eu prefiro que as plantas produzam mais. Do que ficar pela estética bonita. Aqui é um pé de arucum. Aí, tá vendo? A gente já tá... Tem alguns vezes já tá com frolo aí. Tá vendo? Nosso frolo pra produzir de novo. Esse aqui é bom, né? Produz sempre. Ó. Um pé de abdicabos. Que já é híbrido. Tá vendo? Um... Esse aqui é um pé de laranja sanguínea. Foi o que a minha cunhada, Luzia, me deu também. Tá grandão pra você ver. Ela me deu uma mudinha pequenininha. Ela tá bem bonita aí, Luzia, ó. A muda que você me deu tá linda já. Aqui é um maracujaca. Eu pude até esse fio aqui pra ver se ela lastrava. Mas não tá indo muito, não. Gente, esqueci de mostrar pro lado de lá aqui. Eu vou mostrar por aqui mesmo. Ó. Nossa, gente. Que surpresa. Não tinha visto ainda. Agora eu vou mostrar pra vocês. Olhando aqui, gente. Já tá até com pitanga ali, ó. Não tinha visto. Um pé de pitanga. Foi até bom mostrar pra vocês aqui, ó. É porque eu olhei lá de cima e não tinha. Acho que lá daqui que bate sol, né? Aqui já tem que ter umas pitanga aqui, gente. É pouquinho, né? Tá dando pouquinho. É igual limpar, colocar esteco nele. Às vezes se melhora um pouco. Vou tornar a subir aqui, gente. Vou mostrando esse lado aqui também. Vou fazendo assim. Aí eu nasci. Isso aqui também eu não plantei. Eu nasci um pé de mamão aqui. Eu deixo. Aí tem esse pezinho aqui de manjericão, gente. Isso aqui, gente, é um pé de... Deixa eu afastar um pouquinho aqui, ó. Um pé de pera. Caramuela astronella. Tem até um caralhozinho que vê? Aliás, tem muito que vê? Por baixo aqui, ó. Tá vendo? Caramuela aqui, ó. Tá cheio, ó. Esse pé de manjericão. Aqui pra você ver. Aqui. Aí esse pé de manjericão. Gente, esse pé de orégano tá bonitinho. Tem que ir pra tirar o mato em volta dele. Gente, não dei conta de fazer tudo ainda. Na hora que você vê, cresceu o ambudinho de nada que eu plantei aqui, ó. Ó, tem aquele açafrão ali. Mais esse aqui, ó. Esse aqui é o boldinho, gente. Ele é invasor demais. Porque ele vai laçando, toma conta de tudo. Aqui no meio, gente. Tá vendo? Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês direito. Esse aqui, ó. Esse aqui, a gaia dele aqui, ó. É o gengibre. Os pé de almeirão, tá vendo? Tá tudo de semente. Eu gosto de deixar um que eu acho essa florzinha bonitinha. É bom pra essas abelhas, né? Tá vendo? Ela tá até cheia de abelhas. Não vê se dá pra vocês verem aqui, né? Não vê se dá pra vocês verem a abelhinha. Não sei se daí pela câmera dá pra vocês verem, gente. Tá cheia de abelhinha. Gosto de deixar pra ela. E também, sem contar que depois vai espalhando semente por aí. Vai nascendo sozinha. É muito bom. Aqui um capim-cidreira. Aí tem umas plantas ali, ó. Na beirada do pé de amora. Acho que eu nem falei pra vocês, né, gente? As babosas tá aqui na beirada. Depois tem que dar a limpeza mais direitinho. Só tirou um pouco do excesso dos matos, gente. Tem que ter mais tempo. Fiquei umas semanas. É serviço demais. Deixa eu ver mais aqui por aqui. Se tem mais alguma coisa. Ah, tá. Aqui, gente, ó. Meu pezinho de cominho. Nos vídeos anteriores que eu mostrei pra vocês. Onde que eu fiz aqui. Um tour, gente. Desapareceu. Não sei se o menino capinou. Se sumiu. Se morreu. Mas nem a raminha dela tá aqui. Também, gente. O porco. Que eu te mostrei ali. Esse que comeu a raiz da mandioca. Esse aqui, ó. É a segunda vez, gente. Que eu comei a capuchinha. Nossa. Cortei o marco também de novo a capuchinha. Aí, plantei de novo a capuchinha aqui. Você vê que não tem nada. Comeu tudo. Ó, mas é o porco difícil, gente. Mas também, ele até... Pegou e vendeu ele já. O moço veio cá pegar. Ele deu uma canseira pra se pegar o porco. Aí, levaram já também. Os maiores. Só que agora... Tem dois pequenos ainda. Ficou dois. São mais que não se fuja mais, não, gente. Tadinho da minha aspranta. Aqui, tá vendo, gente? É o poejo. É engraçado. Eu cansei de plantar poejo. Sempre morria. Eu acho que ele gosta de terra ruim, viu? Seca, viu? Aqui tá essa secura toda aqui. Tá até bonitinho. Essa aqui, gente, é a menta. Parece mato, né? É uma menta. Tá até com florzinha já, ó. A menta. Essa aqui é a sálvia. Deixa eu retirar isso aqui. Aqui. Os caramuelas têm que pegar, gente. Dizem que ele é bom pra consumir ele. Quando ele cai, assim, ó. Dizem que não é bom pegar do pé, não. Aí é bom esperar cair. Depois eu vou até fazer a colheita. Eu vou pegar aqui. Lá na beira da seca já caiu também. Vou apanhar. Aqui, gente, é o fucho. Vou mostrar pra gente. Olha pra você ver, gente. Eu não gosto de arrancar nada, não. Olha que florzinha mais linda, gente. Que é do almeirão. Gente, é simplesinha, né? Mas é lindinha, né? E as abelhas adoram essas plantinhas, assim. Essas florzinhas miudinhas. Linda, linda. Mais uma aqui, ó. Ah, dependendo de mim, eu nem florzinha de mata arrancava, gente. O que é que é mais aqui? Ah, deixa eu mostrar aqui. Essas plantas que eu plantei aqui, gente, é amor perfeito. Não tá com... Não deu nem florzinha aqui ainda não. Vamos ver agora que tirou os matos em volta. Vamos ver se vai pra frente. Deixa eu voltar aqui e mostrar esse pé de... Pé de ameixa, gente, ó. Deixa eu botar mais um pouquinho aqui. Já tá bem grande, ó. Pé de ameixa. Subindo aqui, gente. Quer ver? É um pé de pimenta com marinho, gente. Eles falam que a gente não consegue fazer muda dele, né? Que é só o passarinho, né? Que ele traz. Mas, gente, eu plantei, você acredita? Ele nasceu. Aí eu fiz a mudinha lá em casa. Aí eu cuidei bem dela. Aí trouxe plantela aqui, ó. Tá bonitinha. Tá cheio de pimenta. Depois eu tenho que fazer a colheita dela. Vou fazer uma conserva. Mais um pé de abacaxi aqui perdido. Aqui o pé de figo. É engraçado, gente. Eu vejo tanto pé de figo por aí. Tão lindo. Aqui em casa tá tão difícil de desenvolver. Tá demorando tanto. Não sei o que tá faltando. Aqui, gente, eu nem sei se eu mostrei. Subi lá em cima. Dois pé de goiaba. Tá bom. Tem esse aqui, ó. E esse outro aqui, ó. É goiaba vermelha. Aquelas goiabas grandonas que a gente compra, né? É pra antecementes. Isso, tem muitos anos já. Já tá tudo bonito esse pé de goiaba já. É enorme. Aqui, gente, é um pé de mexerica. É pocã, né? Mexerica e pocã. Até que deu bastante esse ano. Deixa eu ver se vai dar pra vocês ver direito aqui. Vou passar lá de baixo ali, pra ver se dá pra ver melhor. A qualidade tá dando muita qualidade aqui. Ó. Deu até bastante mexerica. Aqui, mais um pedrinho de mandioca. Ai, gente, vou mostrar pra vocês. Outra vez eu esqueci de mostrar. É um pedrinho de feijão guandu, gente. Olha como é que tá grande, tá bonito. Não pode demorar a produzir, não. Eu plantei vagem. Joguei pra todo lado aí, mas... Oh, semente é muito difícil. Esse aqui eu fiz uma muda lá em casa e trouxe. E plantei aqui e foi pra frente. Aí eu tô aprendendo. Eu acho que não adianta ficar jogando semente por aí, não. Tem que fazer as mudas, deixar caminhózinha e plantar. Não dá muito certo, não. Aqui, gente, é um pé de limão tai chi, ó. Aqui é um pé de laranja campiça, gente. Nossa, laranja é uma delícia, não? Boa demais. Aliás, pra mim, acho que é uma das melhores. Não, o laranja que é gostoso. Tá vendo? Apesar do pé não tá muito bonito, as folhas também amareladas, gente. Eu não sei se é por causa do mato demais, porque ano passado tava lindo, verdinho. Tava muito bonito. Eu não sei se foi por isso, mas mesmo assim, tá vendo? Tá carregadinho de laranja. Tem muita laranja. Deixa eu tentar dar um zoom aqui pra vocês verem. Deixa eu ver. Deu bastante laranja. Aqui, gente, pedra indigiló. Esse aqui já até perdeu. Deixa que ele vai cair, depois ele vai nascendo de novo. Ali umas florzinhas também, ó. Vai dar mais um pouquinho. Gente, juntei, juntei lixo. Ainda tem coisa pra juntar. Olha pra você ver. Não tava aqui não, gente. Não sei o que que arrumou esse aqui não. Esse aqui tava lá em cima. Não sei se é porco, o bicho que mexe. Aqui, gente, é um pé de... Oropronópolis. Esse aqui é aquele, sabe? Que tá com a florzinha roxinha. Tá até bonitinho. Aqui, gente, quando eu cheguei aqui... Nossa, que eu vi, eu nem acreditei. Olha pra você ver. Frisales. Gente, tá cheio aqui, ó. Quer ver? Deixa eu tentar mostrar de perto pra vocês. Olha que coisa mais linda, gente. Ó, o menino quebrou a gaia dele. Ó, pra você ver. Vê que a pinagem chega, quebrou. Tá vendo? Essa aqui já nem adianta mais, ó. Só esse aqui também. Deu bastante, tá vendo? Quer ver, ó. Deu bastante. E sem contar, gente, a florzinha dele. Quer ver? Deixa eu pôs aqui no chão. Sem contar a florzinha dele. Que linda, ó. Aí tem florzinha, tem botãozinho pra abrir flor ainda, gente, ó. Passa ali, pra você ver mais. Esse botãozinho, ó o tanto. Nossa, ele produz bem, gente. Nossa, isso é bom demais, né? A fruta dele é uma azedinha, assim, endocicada. É muito gostosa. E por aí, gente, compra caro pra... O pessoal gosta pra enfeitar tortas, bolos, né? E é muito caro. Deixa eu mostrar aqui debaixo. A semente tá carregadinha, gente. Joguei semente também, gente, pra todo lado. Mas não foi pra frente. Tem que fazer a muda e trazendo. Eu já prendi essa também. Aqui, gente, mais um pé de goiaba. Essa goiaba aqui, gente, é branca. O goi de cima é vermelho, né? Essa aqui já é uma goiaba branca. Não, um pé de gerucunjo que eu já mostrei pra vocês, né? Deixa eu ver, gente. Eu acho que é só aqui em cima. Aí faltou só aquela parte lá do fundo da casa. Aí daqui a pouco, gente, o menino tá mexendo lá. O pedido mexendo lá. Daqui a pouco eu mostro pra vocês lá. Vou pausar o vídeo por aqui. Vou mostrar essa parte aqui, gente, do fundo da casa. Aí essa planta tá assim, ó. Um pé de cacau. Aqui é o açafrão. Gente, tô olhando ali, gente. Parece que deu uma chuva. Até pausei um pouquinho. Parei um pouquinho de falar aqui. Tô olhando o tempo ali. Acho que vai ter uma chuva agora. Aqui o pé de café, ó. Aí não tá produzindo muito não, sabe? Tá vendo? Dando uns... Nossa, gente, não é pior. Dando uns pouquinho aqui, ó. Aí quando for em agosto... Vou fazer uma poda dessa copa ali todinha pra ver se dá uma... Uma esgalhada a mais. Ver se dá mais café. Porque ele já é velho, tá? Demorando muito pra produzir, ué? Muito. Ó, aqui essa bananeira aqui, ó. Quem viu os vídeos anteriores aí, ó. Ela tava pequenininha. Ela tava bonita. Mas depois descobri o porquê. É... Eu tava limpando aqui, né? Tirando esses... Tava cheio de mar. Tava tirando. Tava jogando tudo aquele buraco ali, ó. Aqui também tem um buracão aqui. Já tá até tampado. Que eu joguei. Tava jogando os maras em tudo daqui, ó. Aí... Eu até parei de tirar, gente. Nossa, tinha tanta minhoca aqui. Grandona aqui no... Nesse entulho. Já tava decompondo, né? Aí não. Pra ele deixar de volta aí. Não mexer mais não. E coloquei esse capim por cima. E aproveitei e prantei. Foi uma abóbora e melancia. Quem sabe que resolve ir pra frente. Aqui é um pé de bolto, gente. Tá aqui no meio dessa... É... Abafada aqui. É porque ele tava ali. Não eles mexiam na parte de fazer a varanda. Eles pegaram só a galha dele aqui, ó. Que tinha arrancado ele ali, ó. Pra mexer com a varanda. E plantou ele aqui. Aí pegou, deixei. Isso aqui, gente, é o pé de mexerica. Aquela mexerica futriqueca que elas falam, não sei o nome dela exatamente. Aquela que... Nossa, casca! Ela cheira longe. Aqui, ó. O pé de limão... Limão cravo. Uns conhecem o limão rosa. Tá vendo? Tá novinho ainda. Os limões... Mas tá cheio. Mas só que tem... Tá novinho ainda. Aqui, ó. Tem mais essa bananeira aqui, ó. Essa aqui, gente, eu acho que é prata. Essa menor ali, ó. Eu acho que é maçã. Aqui tem um... Pézinho de inhame. Aqui tem umas orquídeas que eu plantei aqui, ó. Aí eu aclimpo, vamos ver se eu desenvolve mais. As orquídeas plantadas aqui. Aqui, ó. Também são duas. Uma lá de calta. Mais uma bananeira. Eu acho que é maçã também. Esse aqui, gente, é um pé de pitanga. Um pé de pitanga. Esses dois pés aqui é de banana e maçã. A gente não gostou daqui, não. A planta mãe mesmo, gente, nem deu caixa. Já apareceu e morreu, né? Ficou essas duas mudinhas. Essa aqui é uma safrão. Tá vendo essas mudas que saem aqui, ó? Essa muda, acho que é a melhor que tem, né? Que é a tal da muda chifre. Aqui sai essas folhinhas fininhas, assim, ó. Com espaçamento. Aí, acho que é a melhor que tem. Aí, depois, eu vou tirá-las todas. Levar tudo pra baixo. Pra terreno de baixo ali, pra ver se ela dá melhor. Porque aqui, vou te falar, não... Tá até bonita as bananeiras, gente, mas... Mas só que os cachos não vai adiante, não. Eles ficam... Ela não grande, não. Ela fica fininha. Acho que foi o terceiro cacho. Já o quarto, não sei. Que é ficou desse jeito. Aqui é um pé de uva, gente. Aí, só que eu tô esperando. Eu vou ver se eu coloco um gancho aqui nessa parede aqui, ó. E prender ela ali e levar ela pra varanda fora. Pra ver se vai dar certo. Vou mostrar pra vocês, gente. A ventania. Como é que as folhas estão balançando? Tá parecendo que vem uma chuva. Aí, gente. Vou finalizar o vídeo com vocês aqui. Aí, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Vem poder deixar um like, um comentário. É muito importante pro canal. Tchau e até mais.